Sempre quando pego a estrada no meu caminho Qualquer coisa que eu encontro faz lembrar você Depois de cruzar montanhas, ontem te encontrei com outro Me falou tão friamente, pode me esquecer Pela estrada, ouço o ronco do motor Faz lembrar você Ao olhar pro retrovisor Jogo a marcha e procuro não sofrer Mas só vejo ela com outro E pedindo pra mim te esquecer Cai a noite e eu encosto, vou tentar dormir Põe uma fita e uma canção Me faz você lembrar Acendo um cigarro e então Recomeço pela estrada A cabine será agora Onde eu vou morar Pela estrada, ouço o ronco do motor Faz lembrar você Ao olhar pro retrovisor Jogo a marcha e procuro não sofrer Mas só vejo ela com outro E pedindo pra mim te esquecer Cai a noite e eu encosto Vou tentar dormir Põe uma fita e uma canção Me faz você lembrar Pela estrada, ouço o ronco do motor Pela estrada, ouço o ronco do motor Faz lembrar você Ao olhar pro retrovisor Jogo a marcha e procuro não sofrer Mas só vejo ela com outro E pedindo pra mim te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer